O rádio tá ali FM O senhor Liberdade Liberdade Tá amado, tá amado, tá vazio E na tomissão ao vivo aí, Roda Tariri FM, direto do Ceará, Tatinho de Açú do Ceará, para todos meus ouvintes e meus fãs, no canal em Youtube, e Família Palmeira. Os volantes são Danilo 28 e Zé Rafael, número 8, hoje com o armador central, o Gustavo Scarpa, camisa número 14, e lá na frente o trio de Tutu, 7, Rony, 10 e Gabriel Verón, número 27. O Palmeiras que não tem Gustavo Gomes e Pucevic, que estão em suas seleções, Rafael Veiga, Mike e Jailson, no departamento médico. Do outro lado, o glorioso escalado pelo Luiz Castro, com Gatito Fernandes no gol número 1. A defesa tem Daniel Borges, 20, Canu, 4, Vitor Cuesta, 15 e Hugo, 16. O meio campo de Luiz Oiyama, volante, 55. Ao lado dele, Lucas Fernandes, 18, e Tietchan. Você vai ver à direita do vídeo, as opções do Luiz Castro no banco de reservas. A arbitragem escalada pela CBF, para dirigir esse duelo entre Palmeiras e Botafogo, vem do Rio Grande do Sul, Anderson Daron com a Pita. Qualquer necessidade, de olho na turma do apito, o salve na nossa central, será acionado a qualquer eventualidade. Lembrando que o Palmeiras também tem desfoque do Gabriel Milinho, com uma virose. É outro jogador que fica fora. A Coreia do Sul não entrou em campo contra o Japão na última segunda-feira. Ele e o Danilo voltando, depois de servir a seleção brasileira. Vamos lá, agora sim, um minuto de silêncio. São mais de 31 milhões de casos de Covid no Brasil. Infelizmente, mais de 667 mil mortes, mais quase 167 mil mortes. Pessoal, lembrando... Tomé, é o seu jogo por Rádio da Tarefa, hein? A bola está rolando agora. A bola está rolando agora. O Palmeiras e o Palmeiras e o Palmeiras estão em segundo lugar. Você curtindo ao vivo, na tela do Premiere em todo o Brasil. O Palmeiras e o Palmeiras estão em segundo lugar.